Olá pessoal, eu me chamo Stephanie Guimarães Zago, sou graduanda do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e integrante do grupo Supra Pesquisa. Hoje estou aqui no dia de campo da Copa Grill 2022, que está situado no município de Marechal Cândido Rondon. Hoje irei falar um pouco sobre a cultura do sorgo cobertura no cover. Ela foi semeada em meados de 12 de outubro de 2021 e durante o início do seu ciclo ela recebeu muita pouca chuva devido à encheagem que nós sofremos aqui no oeste do Paraná nesses últimos meses. Mas mesmo assim nós podemos observar que ela tem um potencial de um alto crescimento, um crescimento rápido e também um desenvolvimento muito bom. Isso nos mostra que essa cultura, ela é resistente à seca. Ela traz vários benefícios para o produtor rural, como o aumento de matéria orgânica, a alta produção de biomassa, resultando numa ótima palhada. Ela tem um alto potencial na reciclagem de nutrientes, como o nitrogênio, potássio e fósforo. Ela reduz o nematóide pratilencos e o nematóide galha e também resulta num ótimo sistema radicular, sendo ele bem fundo, bem profundo. Ela auxilia bastante também no manejo de plantas da linha, reduzindo a incidência de plantas da linha durante todo o seu ciclo e também para a próxima cultura que irá vir. Ela seria uma opção de diversificação de sistema produtivo aqui no oeste do Paraná. No lugar do milho safrinha seria o sorgo de cobertura, após a cultura do soja e antes do cultivo do trigo. No mais seria isso. Se inscreva no nosso canal para mais informações. Muito obrigada pela atenção e até mais!